Fala galera, beleza com vocês? Mais um vídeo de Clash of Clans e dessa vez pessoal não estou sozinho, estou aqui com o Didi GPX, se apresenta Didi E aí galera, beleza? Aqui é o Didi e vamos aí para mais um desafio com o Gustavo, ele já me ganhou Galera, já participei de dois desafios contra esse cara e perdi os dois Vamos ver se hoje né, hoje eu vou jogar pelo celular, é mais fácil e tal, talvez, então acho que talvez dessa vez eu vou ter um pouquinho mais de sorte, bora Isso aí galera, então chama, puxa a vinheta Então galera, vamos lá, o desafio é o desafio do vendado, vocês viram aqui o ataque com o Gelli Clash Gente, antes de começar o desafio eu só quero falar algumas coisas, na última vez vocês falaram que eu peguei replay, eu não peguei Só para falar aqui para vocês, eu vou atacar aqui do iPad e eu vou gravar o replay no iPhone, então vocês vão ver o replay Mas eu vou mostrar aqui até o iPad quando eu estiver atacando que não é o replay, tá bom? Porque aqui é o necessidade né Didi Isso cara, é Porque, não, eu estou só avisando para não ter problema É, e... Então gente, eu vou procurar aqui uma vila e quando eu achar eu volto e tá com o edredom em cima da cabeça, beleza? É nóis Então galera, eu achei aqui uma vila, olha, ó, bem parecida com a minha, bem parecida com a minha, vocês estão vendo aí no replay, na verdade? E eu vou me cobrir aqui e começar o ataque Então... Eu acho que eu tenho que colocar o golem Eu tenho que colocar o golem Como? Como? Como é que você sabe que você não colocou o golem? Porque é o barulho, né? Ah, você está chegando pelo barulho Ah, moleque sagaz Eu não jogo com barulho, cara Não sei o que eu estou fazendo, cara Estou lendo um livro aí em Brawly? Em Drive Ou Brawly Meu, que dito Em Drive Caralho, estou falando merda É muito difícil Tô tacando Muito difícil Cara, estou pensando Meu Deus, só saiu agora Eu espero que eu tenha colocado tudo Tô tacando Cara, eu sei Você está tocando em meio da vila, porra Que foi? Cara, eu acho que você está tocando em meio da vila, cara Eu não estou ouvindo Acho que eu fiz tudo Bom Nossa, olha o meu estado Deixa eu abaixar aqui um pouco Mano Galera Galera Olha isso Ó Ah, soltou só o arqueiro 44% Eu não vou pôr o arqueiro agora, né? Ah, evidentemente que não Já, já Já pus todas as tropas Foi um péssimo ataque Nossa Horrível Então, gente 44% Passa lá no canal do Didi Agora a gente vai fazer o ataque dele Meu, meu foi horrível Estou são pra eu ter ganhado, tá? Estou são Mas é a sequinha 44% 44% Foi fraco dessa vez, hein, amigão? Você já Então, gente Já foi pegada nas anteriores Pô, não estou vendo nem nada Então, Didi Quer dar um recado? Galera, só agradecer Por vocês estarem assistindo o vídeo do Gustavo aí Não deixem de dar o like aí, galera Comentem o que vocês acharam do vídeo Se inscrevam no canal dele se você não é inscrito O canal é muito top Valeu, então Um big abraço Até a próxima Então, gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Mais um desafio vendado E qual é o próximo youtuber que vocês querem vir aqui na série Não adianta falar PlayHard, né, Gordinho? Porque eu não tenho contato com eles, né, gente? PlayHard! Não, gente Sendo Eu estou sendo bem sério aqui Eu não tenho contato com eles Estou adiantando falar PlayHard, Gordinho Talvez eu corte essa parte Acho que se estendeu muito Então, gente Espero que vocês tenham curtido o vídeo Passem lá no canal do Didi O link vai estar aí na descrição E torçam também por o mano do Gustavo aqui ter ganhado Beleza? Então, vou ficando por aqui Falou, eu fui Até o próximo vídeo Fui!